Segunda-feira 15 de outubro de 2012, hoje retomamos as sessões que neste segundo semestre de 2012 são normais às segundas-feiras. O telespectador já sabe, quartas e quintas sessões do Supremo, desde o início do julgamento da ação penal 470, sessões às segundas-feiras também, na semana passada por conta das eleições, sessão na terça-feira, hoje sessão na segunda-feira, daqui a pouco mais uma etapa no julgamento da ação penal 470. Gisele, nós estamos, portanto, na expectativa dos votos de três ministros para encerrar mais uma etapa, talvez, se tivermos tempo, de acordo com o estender dos votos que serão apresentados na primeira parte, talvez nós possamos ter já o avanço a mais um trecho do voto do relator Joaquim Barbosa em mais um item nesse processo que está caracterizando o julgamento da ação penal 470. Como é que nós estamos até agora? Bom, estamos na análise do item 7 da denúncia que foi apresentada pelo Ministério Público. Esse item, ele trata de um suposto crime, lavagem de dinheiro, que teria sido praticado por integrantes do membro do Partido dos Trabalhadores e pelo ex-ministro dos Transportes, Anderson Adalto. Ao todo, nós temos seis acusados nesta fase de julgamento. Estão sendo acusados o ex-deputado federal Paulo Rocha, a assessora, então, assessora na época, Anitta Leocádia, João Magno, também ex-deputado federal, Luiz Carlos da Silva, conhecido na época como professor Luizinho, Anderson Adalto, que é o ex-ministro dos Transportes, e José Luiz Alves, que também era o assessor do Anderson Adalto na época. Então, por enquanto, tanto o relator já proferiu o voto, ele entendeu pela condenação de três acusados e pela absolvição de três acusados. Para o relator, os ex-deputados federais Paulo Rocha, o João Magno e o ex-ministro dos Transportes devem ser condenados pelo crime de lavagem de dinheiro e entendeu também pela absolvição dos demais acusados. O revisor, ao contrário, divergiu em três aspectos do relator. Ele entende que todos os seis acusados merecem ser absolvidos. E aí nós tivemos os votos do ministro Marco Aurélio, ministro Fux, adiantando os votos a ministra Rosa Weber, Carmen Lúcia e Dias Toffoli. Então, ao todo, sete ministros já se manifestaram em relação a esse item. E aí a sessão de hoje será retomada com os votos do ministro Gilmar Mendes, do ministro Celso de Mello e também do ministro Ares Brito. Aliás, lembrando, inclusive, que o próprio ministro Ares Brito e o ministro Celso de Mello, houve uma situação interessante, que na semana passada nós tivemos a sessão da terça-feira, na qual o ministro Celso de Mello não pôde estar presente, justificadamente, isso foi até bastante, nós dissemos isso aqui, inclusive, no nosso direto do plenário, e ele tinha um compromisso já marcado anteriormente. Por uma deferência, inclusive, ao ministro, o ministro Ares Brito, que é o presidente, vota depois do decano, ele deixou para votar depois da apresentação do voto do ministro Celso de Mello. E, desta vez, o ministro Celso de Mello estava presente na sessão da quinta-feira, o ministro Gilmar Mendes, justificadamente, não pôde estar presente, e, pela mesma deferência, o ministro Celso de Mello disse que votaria após a apresentação do voto do ministro Gilmar Mendes. É isso que vai acontecer. E, da mesma forma, o ministro Ares Brito também manteve esta sequência de votos a serem apresentados. Vamos acompanhar daqui a pouco, portanto, na sessão plenária, em que o Supremo, portanto, como sempre, nós estamos vendo, inclusive, nas reportagens da TV Justiça, a cobertura completa no Jornal da Justiça, segunda edição, logo mais, logo depois do direto do plenário, sessão da quarta e quinta-feira também você vai acompanhar, e no plenário os principais momentos. Daqui a pouco, portanto, ao vivo, você só acompanha aqui na TV Justiça, o Supremo Tribunal Federal retomando o julgamento da ação penal 470 nestes termos. Os ministros, como já adiantou a Gisele, devem concluir a análise do item da ação que trata do suposto crime de lavagem de dinheiro. Vamos ver na reportagem. São seis os acusados do suposto crime de lavagem de dinheiro. Paulo Rocha, João Magno, Anderson Adalto, Luiz Alves, Anitta Leocádio e Luiz Carlos da Silva, o professor Luizinho. O relator, ministro Joaquim Barbosa, votou pela condenação de Paulo Rocha, João Magno e Anderson Adalto, e absorveu Luiz Alves, Anitta Leocádio e o professor Luizinho. Já o revisor, ministro Ricardo Lewandowski, votou pela absolvição dos seis acusados por falta de provas. Dos sete ministros que votaram na sessão plenária desta quinta-feira, apenas o ministro Luiz Fux acompanhou na íntegra o voto do relator, ministro Joaquim Barbosa. As ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia, e os ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli, seguiram com o revisor da ação, Ricardo Lewandowski. E eles votaram pela absolvição dos seis acusados. Os ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello e o presidente do STF, ministro Ayres Brito, devem concluir o voto na sessão plenária desta tarde. Portanto, daqui a pouco eu vou se acompanhando ao vivo, direto do plenário. Gisele, vamos fatiar o tema mais um pouquinho. Como é que está o placar, então, portanto, e a expectativa em relação a esses votos que acontecerão na sessão plenária de hoje, até porque, de acordo com os votos que sejam apresentados, nós temos a possibilidade de acontecer até agora, seria apenas o segundo empate caracterizando o processo até agora. Houve um anterior em que os votos ficaram equilibrados. Lembrando que nós estamos na situação de dez ministros presentes no plenário do Supremo Tribunal Federal após a aposentadoria do ministro César Peluso, havia, na verdade, uma grande expectativa, mas se houver empate, o que acontece? Houve apenas uma situação até agora nesse sentido e, de acordo com os votos dos ministros agora à tarde, isso poderia acontecer novamente em apenas mais um caso até agora. Como está esse placar, Gisele? Carlos, veja bem, Paulo Rocha, ele está, por enquanto, com cinco votos pela sua absolvição e por dois votos pela condenação. Os votos que foram proferidos pela condenação foram pelo ministro relator, quem proferiu foi o ministro Joaquim Barbosa e o ministro Luiz Fux. Anitta Leocádia, ela teve, por enquanto, a unanimidade, todos os votos que foram proferidos foi pela absolvição. Então, por enquanto, se permanece essa situação, ela terá a condição de absolvida ao final do julgamento. Isso se não houver modificação dos votos que foram proferidos. É importante sempre a gente esclarecer sobre essa questão. Somente ao final, com a proclamação do resultado pelo ministro-presidente, é que efetivamente a gente tem a decisão definitiva dos ministros, porque até o final eles podem, a qualquer tempo, reconsiderar algum dos votos. Em relação ao João Magno, que é ex-deputado federal, nós tivemos cinco votos pela sua absolvição e dois votos pela condenação. Também os votos pela condenação foram proferidos pelo ministro relator e pelo ministro Luiz Fux. E, em relação ao Luiz Carlos da Silva, nós tivemos sete votos, todos eles foram proferidos pela absolvição. Nenhum dos ministros até agora votou pela condenação. Anderson Adalto teve cinco votos pela sua absolvição e dois votos pela condenação. Também os dois votos proferidos pelo ministro relator e pelo ministro Luiz Fux. E, por fim, José Luiz Alves teve todos os votos que foram proferidos, a unanimidade, todos os ministros entenderam pela absolvição. Os ministros têm entendido pela absolvição desses que nós acabamos de mencionar em razão da insuficiência de provas. Eles entendem que o acervo probatório contido nos autos, as perícias, os depoimentos, os interrogatórios, enfim, tudo aquilo que foi colhido no processo não gera uma certeza de condenação e, por essa razão, tem votado no sentido da absolvição. Portanto, nessa contagem que nós tivemos, por exemplo, de cinco a dois, faltam exatamente três ministros a votar. Se os três votarem no sentido semelhante aos dos dois votos que aconteceram pela condenação, é que se caracterizaria o empate. É a possibilidade que poderia, que pode existir. Na verdade, vamos ver o que vai acontecer em relação aos votos. É isso mesmo. Tendo em vista que faltam três ministros, então, a depender dos votos do ministro Gilmar Mendes, do ministro Celso de Mello e do ministro Ares Brito, é possível, sim, que haja um empate. E aí, nós devemos aguardar para saber de que forma que os ministros vão resolver. Então, levando-se em consideração a atual composição do Supremo Tribunal Federal, que são dez ministros, então, mais três votos pode completar realmente um placar de cinco a cinco e aí nós vamos ter um empate. É preciso aguardar. E a demonstração destes votos, os debates, as colocações de fato e de direito que caracterizam as votações no plenário do Supremo Tribunal Federal, você acompanha ao vivo daqui a pouco, direto do plenário aqui na TV Justiça. Já estamos de volta com o direto do plenário. Vamos acompanhar a sessão plenária desta segunda-feira, ao vivo, direto do plenário. O número regimental, declaro aberta a 49ª sessão extraordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal no ano presente de 2012. Concedo a palavra ao senhor secretário Luiz Tomi Matosso para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 48ª sessão extraordinária, realizada em 11 de outubro de 2012, presente o senhor ministro Ayres Brito, ausente de cada mente, o senhor ministro Gilmar Mendes, procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro, do Geo Santa, pregoado, ação penal. Consulto os senhores ministros, se posso declarar a ata agora lida, aprovada. Declaro-a aprovada. Em regime de continuidade de julgamento, apregou a ação penal 470, que procede de Minas Gerais, tem como relator, sua excelência, o ministro Joaquim Barbosa, como revisor, sua excelência, o ministro Ricardo Lewandowski. Autor do Ministério Público Federal, os réus já são sobejamente conhecidos. Decisão. Prosseguindo no julgamento, quanto ao item de número 7 da denúncia, relativamente ao delito de lavagem de dinheiro, após a conclusão do voto do senhor ministro Joaquim Barbosa, relatou, julgando procedente a ação para condenar os réus Paulo Roberto Galvão Rocha, João Magno de Moura e Anderson Adalto Pereira. e improcedente a ação para dissolver os réus Anitta Leocádia, Pereira da Costa, Luiz Carlos da Silva e José Luiz Alves, fazendo com base no artigo 3867 do Código de Processo Penal, no que foi acompanhado integralmente pelo ministro Luiz Fux e os votos do senhor ministro Ricardo Lewandowski, revisor, Marco Aurélio, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Dias Toffoli, julgando improcedente a ação para absorver o mencionado delito, os réus Paulo Roberto Galvão Rocha, Anitta Leocádia Pereira da Costa, João Magno de Moura, Luiz Carlos da Silva, Anderson Adalto Pereira e José Luiz Alves, fazendo com base no artigo 3867 do Código de Processo Penal, o julgamento foi suspenso. Presidência do senhor ministro Ayres Brito, ausente, justificadamente, senhor ministro Gilmar Mendes, plenário 11 de 10 de 2012, faltando votar os senhores ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello, ministro Ayres Brito, presidente, quanto, justamente, quanto a esse inciso de número 7 da denúncia. Ministro Joaquim Barbosa, a vossa excelência tem a palavra para a leitura do seu voto quanto ao inciso número 8 da denúncia. Senhor presidente, o item 8 da denúncia cuida da evasão de divisas por parte dos núcleos publicitário e financeiro e manutenção de conta não declarada no exterior e lavagem de dinheiro supostamente praticados pelos réus Duda Mendonça e Zilmar Fernandes. Neste trópico, eu trato do que foi exposto pelo procurador-geral da República no item 8 da denúncia. A acusação atribui, primeiro, a Duda Mendonça e a Zilmar Fernandes os crimes descritos no artigo 1º incisos 5º, 6º e 7º da Lei nº 9.613, relativo a 5 operações de lavagem de dinheiro em agência do Banco Rural, mais 53 operações de lavagem de dinheiro por meio de depósitos na conta titularizada pela offshore Düsseldorf Company limitada e, no artigo 22, parágrafo único, segunda parte da Lei nº 7.492, de 86, por manter no exterior depósitos não declarados à repartição federal competente. Portanto, Sr. Presidente, com relação a esses dois réus, são duas acusações distintas de lavagem de dinheiro. Na primeira acusação, trata-se de operações de lavagem de dinheiro que teriam ocorrido no ambiente, no seio de uma agência do Banco Rural. Já, a segunda parte da lavagem de dinheiro seriam 53 operações de lavagens feitas feitas por intermédio de uma conta titularizada pela offshore Düsseldorf Company, da qual é titular Duda Mendonça. Em segundo lugar, a acusação imputa aos integrantes do chamado núcleo publicitário ou núcleo operacional ou núcleo Marcos Valério, composto por Marcos Valério, Ramon Rolebar, Cristiano Paz, Rogério Tolentino, Simone Vasconcelos e Geisa Dias, o crime previsto na primeira parte do parágrafo único do artigo 22 da lei 7.492, por terem promovido essas 53 depósitos na conta da offshore do Duda Mendonça, a Düsseldorf Company. Em terceiro lugar, aos membros do núcleo financeiro Banco Rural, Cátia Rabelo, José Roberto Salgado, Vinícius Samarani e Ayana Tenório, é imputado o delito tipificado na primeira parte do parágrafo único do artigo 22 da lei 7.492, por terem promovido 27 depósitos na conta da offshore do Düsseldorf através do Trade Link Bank e do Rural International Bank e do IFE, é I-F-E, Banco Rural e Banco Rural Europa. Os dispositivos penais imputados aos réus têm a seguinte descrição, lei 9.613, artigo primeiro, ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de crime, inciso quinto, crime contra a administração pública, inclusive a exigência para si ou para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, como condição ou preço para a prática ou omissão de atos administrativos. Sexto, contra o sistema financeiro nacional. Sétimo, praticado por organização criminosa, que essa corte já afastou. Outra imputação é a da lei 7.492, artigo 22, parágrafo único, incorre na mesma pena quem, a qualquer título, promove, sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior ou nele mantiver depósitos não declarados à repartição federal competente. A denúncia, no que diz respeito a este item 8, senhor presidente, foi também recebida salvo em relação a Rogério Tolentino e a Iana Tenório. Portanto, estão fora da análise que vamos fazer no dia de hoje. começo pela lavagem de dinheiro referente a Duda Mendonça e Zilmar Fernandes, que são os cinco repasses de valores efetuados na agência do Banco Rural em São Paulo. Nos termos postos pela acusação nas suas alegações finais, aspas, Delubio Soares determinou a Marcos Valério que procedesse ao pagamento da dívida contraída durante a campanha presidencial de 2002 com Duda Mendonça e Zilmar Fernandes, sócios da empresa CEP, Comunicação e Estratégia Política Limitada. A partir dessa determinação de Delubio Soares, Marcos Valério ficou responsável pelo pagamento da dívida, passando a tratar do assunto diretamente com Zilmar Fernandes, responsável pela administração financeira da empresa de que era sócia com Duda Mendonça. A primeira parcela da dívida foi paga em fevereiro de 2003 no valor de R$ 1,4 milhão mediante três saques feitos por Zilmar na agência do Banco Rural em São Paulo no valor de R$ 300 mil cada um. Os R$ 500 mil restantes foram pagos em abril de 2003 em duas parcelas de R$ 250 mil pela mesma sistemática ou seja saque do valor em espécie por Zilmar Fernandes na agência do Banco Rural folhas 45.458 a 45.459 Os depósitos de Marcos Valério os depoimentos de Marcos Valério Simone Vasconcelos e Zilmar Fernandes bem como os documentos de folhas 776 777 781 784 789 792 797 798 786 808 807 e 806 do volume 3 do Apenso 85 revelam que tais fatos são verdadeiros com efeito Marcos Valério em depoimento prestado à Polícia Federal confirma que aspas Delubre Soares determinou ao declarante Marcos Valério que fizesse o repasse dos recursos para Duda Mendoza em juízo fecha aspas em juízo Marcos Valério acrescentou o seguinte aspas repassou valores para Duda Mendoza referentes segundo Delubre Soares a débitos do PT com a agência de publicidade de Duda Mendoza campanha de 2002 e preparação da campanha de 2004 diz que os valores inicialmente foram repassados para Zilmar Fernandes 5 ou 6 parcelas de aproximadamente 250 mil cada que as recebia na agência do Rural localizada na Avenida Paulista junto a um funcionário de nome Guanabara fecha aspas em consonância com este relato de Marcos Valério Simone Vasconcelos declarou em juízo o seguinte aspas foi apresentada a Zilmar por Marcos Valério nas dependências da SMPIB onde o mesmo informou que a interroganda deveria começar a proceder repasses para Zilmar quando ainda ficou sabendo que a mesma era sócia de Duda Mendonça até então não se conheciam Simone Vasconcelos e Zilmar diz que inicialmente tais repasses se deram através do Banco Rural na Avenida Paulista em São Paulo Zilmar fecha aspas Zilmar Fernandes por sua vez em juízo no seu interrogatório judicial revelou o seguinte aspas é sócia de Duda Mendonça há 30 anos atualmente sócia das empresas Duda Propaganda Promark e Asep que esta é a única empresa que faz campanhas políticas que em março de 2003 novo contrato foi celebrado com o PT para comerciais e programas do horário gratuito eleitoral nacionais do primeiro e segundo semestres consultoria e assessoria seminário partidário além de fazer cinco minutos para o PT nacional para veiculação em todos os estados brasileiros no horário partidário que em janeiro de 2003 todos os serviços já haviam sido prestados sem recebimento de grande parte dos valores devidos que fazia cobranças e num determinado momento Delúvio pediu a interroganda que falasse com Marcos Valério pois este seria a pessoa que iria pagar a dívida que se encontrou com Marcos Valério no comitê do PT em São Paulo quando ele lhe disse que iria ser feita uma programação para pagamento da dívida que posteriormente Marcos Valério ligou e pediu que a interroganda se dirigisse ao Banco Rural da Avenida Paulista para recebimento do primeiro pagamento que no Banco Rural foi recebida por uma pessoa que não sabe identificar que ele entregou um pacote contendo 300 mil reais que não esperava que fosse receber tal valor em dinheiro que estava sozinha pois achava que receberia um cheque administrativo que fora orientada pela pessoa que a recebeu no Banco Rural que deveria voltar duas outras vezes para recebimento de duas outras parcelas de 300 mil reais que assim procedeu e assinou o recibo dos valores correspondentes que ressalta que quando chegou ao Banco Rural apresentou a sua carteira de identidade que não houve emissão de notas fiscais para recebimento dessas parcelas que naquele momento suspeitou que o dinheiro não fosse contabilizado pelo menos naquele instante mas que ao final ele fosse distribuído e as notas emitidas de acordo com os contratos que em abril de 2003 recebeu duas outras parcelas em espécie de 250 mil reais no Banco Rural naquele período jamais poderia desconfiar que os pagamentos fossem feitos utilizando dinheiro escuso a não ser dinheiro não contabilizado proveniente de caixa 2 fecha aspas esse é o depoimento de Zilmar Fernandes já os documentos constantes de folhas daquelas folhas que eu inúmeras que eu indiquei há pouco do volume 3 do apenso 85 comprovam os 5 repasses a que se refere a acusação ocorridos no Banco Rural em São Paulo nos seguintes valores e datas 300 mil reais em 24 de fevereiro de 2004 300 mil reais em 25 de fevereiro de 2004 300 mil reais em 26 de fevereiro de 2003 perdão todas essas datas são 2003 eu me equivoquei 300 mil em 24 de fevereiro de 2003 300 mil reais em 25 de fevereiro de 2003 300 mil reais em 26 de fevereiro de 2003 250 mil em 29 de abril de 2003 e 250 mil reais em 30 de abril de 2003 são datas e valores comprovados nos autos esses repasses seguiram o mesmo esquema de lavagem de dinheiro disponibilizado pelo Banco Rural em concurso com o grupo de Marcos Valério conforme já pormenorizamos diversas vezes ao longo desse julgamento ou seja primeiro passo a SMPIB Comunicação emitia um cheque oriundo da sua conta no Banco Rural em Belo Horizonte nominal a ela própria com o respectivo endosso sem qualquer identificação de outro beneficiário o segundo passo a SMPIB normalmente através de e-mail de Geisa Dias informava ao Banco Rural a agência em que ocorreria o saque e o nome do real sacador beneficiário do dinheiro que no caso era Zilmar Fernandes autorizando-o a receber a quantia em espécie na boca do caixa embora formalmente para todos os efeitos para todos os efeitos quem figurava como sacadora e portadora do montante era a empresa SMPIB e não o real beneficiário terceiro momento o Banco Rural em Belo Horizonte emitiam fax à agência do Banco Rural onde o saque seria efetuado no caso em São Paulo autorizando o levantamento dos valores pela pessoa indicada pela SMPIB pelas mãos de Geisa Dias apesar de saber quem eram os verdadeiros beneficiários dos valores levantados seriam Duda e Zilmar o Banco Rural registrava formal e oficialmente que os saques eram efetuados pela SMPIB e que os respectivos montantes se destinavam ao pagamento de fornecedores com esse mecanismo a SMPIB é quem aparecia formalmente como sacadora e beneficiária com isso os integrantes do chamado núcleo publicitário e do chamado núcleo financeiro Banco Rural ocultavam os verdadeiros beneficiários dos recursos sacados em espécie bem como dissimulavam a origem natureza localização movimentação e propriedade desses valores que como já frisado múltiplas vezes eram fruto de crimes contra a administração pública e o sistema financeiro nacional além de praticados por organização criminosa a autoria dessas cinco operações de lavagem de dinheiro no que se refere aos integrantes dos núcleos publicitário e financeiro está pormenorizadamente demonstrada no item 4 cujas considerações aqui não reproduzo para evitar repetição não obstante apenas para rememorar lembro que conforme consta do item 4 a lavagem de dinheiro praticada com unidade de desígnios e divisão de tarefas pelos réus do chamado núcleo publicitário e do núcleo financeiro banco rural foi realizada mediante fraude na contabilidade de pessoas jurídicas ligadas a Marcos Valério especialmente a SMP e B comunicação e a DNA propaganda simulação de empréstimos bancários formalmente contraídos sobretudo no banco rural e no banco BMG bem como utilização de mecanismos fraudulentos para encobrir justamente o caráter simulado desses empréstimos fictícios e principalmente repasses de vultosos valores através do banco rural com a dissimulação da natureza da origem localização disposição e movimentação de tais valores bem como ocultação especialmente do banco central e do coaf dos verdadeiros proprietários e beneficiários dessas quantias que sabidamente eram ilícitas e provenientes de crimes o que se visava visava-se também encobrir as fraudes contábeis e os empréstimos simulados que constituíram importantes etapas para o repasse dissimulado através do banco rural de expressivos recursos a destinatários que apesar de conhecidos eram dolosamente ocultados das entidades e órgãos de controle como banco central e coaf em outras palavras com o inestimável concurso dos principais dirigentes do banco rural à época tornou-se possível a dissimulação da transferência desses valores com a ocultação dos reais recebedores todos indicados pelos integrantes do núcleo publicitário que era orientado pelos membros do núcleo político que tinha Delubio Soares como o seu como principal elo com o núcleo publicitário de Marcos Valério passo então seu presidente a análise da conduta de Duda Mendoza e Zilmar Fernandes em relação a esses cinco repasses feitos por meio do banco rural só os dois estão acusados de lavagem não vem mais é porque eu estou separando nitidamente as acusações eu entendo que o recebimento por Duda Mendonça e Zilmar Fernandes de dinheiro através dos mecanismos de lavagem disponibilizados pelo banco rural assim como o número das operações das quais ambos participaram são suficientes para a comprovação de que eles incidiram na conduta de ocultar ou dissimular a natureza origem localização movimentação e propriedade dos valores recebidos mas por outro lado eu entendo que há uma dúvida razoável sobre se Duda Mendonça e Zilmar Fernandes tinham ou não conhecimento dos crimes antecedentes é que segundo a própria acusação Zilmar era sócia de Duda na pessoa jurídica CEP comunicação e estratégia política que por sua vez era sabidamente credora do partido dos trabalhadores logo os valores sacados por Zilmar em última análise também lhe pertenciam ela portanto não era uma terceira pessoa em geral subalterna que fora utilizada pelo beneficiário direto para retirar esses valores e esconder a identidade do real beneficiário além disso é incontroverso tanto o fato de que a CEP efetivamente prestou os serviços para o PT como a circunstância de que os serviços prestados não foram integralmente pagos razão pela qual a CEP se tornou credora do partido dos trabalhadores em outras palavras ao que Tundin indica o objetivo final de Duda e Zilmar era tão somente o recebimento da dívida decorrente dos serviços publicitários que prestaram os valores recebidos por eles ao que se apurou constituíram contra a prestação financeira por serviços prestados assim analisando todo esse contexto não há como afirmar que ambos integravam a quadrilha ou a organização criminosa a que se referem estes autos ou mesmo que tinham conhecimento dos crimes anteriores pormenorizados nos itens 3, 5 e 6 é até possível dizer que Duda e Zilmar e Zilmar e Zilmar e Zilmar